Vamos pular, vamos pular A Vipolítica é um quadro especial do meu programa Além de você se divertir um pouquinho com os candidatos e pré-candidatos A vereadora, assessores da Câmara, prefeitos Você conhece um pouquinho sobre o trabalho deles E esse cara eu conheço já há mais ou menos uns 10 anos E agora ele falou que vai ser pré-candidato Ele é pré-candidato, ele não vai ser não Porque pra ser prefeito, o vereador precisa de voto, né? Gilmar, quantos votos você precisa pra ganhar as eleições em Caragol? Boa noite, GV, hein? Boa noite, Tarcísio Eu já fui presidente do PRB, né? Trabalhei na política já há 12 anos Vem acompanhando aí o presidente da Câmara até a data de hoje, entendeu? E assim, pra ser um pré-candidato ele tem que estar trabalhando Ele tem que estar atuando junto à população E isso a gente faz, a gente corre atrás A gente tá fazendo um bom trabalho pela cidade Junto com o presidente da Câmara E hoje eu tive uma vontade grande de sair pré-candidato a vereador Porque tem muitas coisas que a gente tem vontade de fazer Mas só a gente ter vontade Pra ser um hoje, trabalhar como um vereador Hoje, ele requer muito trabalho, Tarcísio Não pensa que é só chegar, sentar no gabinete, ficar lá Não é, entendeu? A partir do momento que você cria uma lei Que você leva essa lei Conversar com todos os vereadores Onde vai ter que correr atrás de uma aprovação disso E levar o prefeito pra que ele staciona esse projeto Essa ideia, esse projeto Aí tem uma outra caminhada, é uma outra situação Então assim, a gente tem uma ideia fixa Em sair pré-candidato a vereador Só que assim, a gente tem noção que não é fácil Falou Gil Moizão Grande abraço, obrigado Um bom ano de 2012 pra você E aí